Ali, ó. Ali. Tá vendo? Aquilo lá? Aquilo lá? Tá vendo? Aquilo ali, ó. Ó, ó. Aquilo lá é uma porta, né? É uma porta, né? Mas calma lá, calma lá. Ó. Aquela porta ali, ó. Aquela porta. Ela não é laranja. Ela é branca. Só que essa arma aqui, ó. Ela é laranja. E se você misturar os dois com o quê? Uma porta laranja, certo? Agora, deixa eu fazer uma parada pra vocês. E se eu for até a porta? Imagina que é a porta laranja. E se eu for até a porta? Estou na porta. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu fui até a porta laranja. Esse é o nome do jogo de hoje. Get to the Red Door. Chega a porta laranja. Cheguei na porta laranja, zeramos o game, hein? Muito obrigado de nada. Desculpa. Eu tô meio viajado, hoje tô meio animado demais, mas enfim, senhoras e senhores. Hoje eu vou jogar mais um game aqui pela primeira vez junto com vocês, que é um jogo com uma estética bem diferenciada, bem bacana, bem interessante, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, tá bom? Então, lembrando mais uma vez pra vocês, sempre que eu trago esse tipo de jogo e tudo mais, o link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, se você se interessar, vai dar uma conferida. E eu preciso reforçar pra vocês que agora em maio esse jogo será atualizado e vai ter muita coisa nova, muita coisa interessante, muita coisa bacaníssima, tá? Vão dar uma conferida lá que vocês não vão se arrepender, até porque nesse tipo de vídeo o patrocinador sempre dá uma força muito grande aqui pro canal. Então, vão lá dar uma olhada, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, porque, cara, só pela estética que eu vi disso aqui, já parece que tá maravilhoso, tá? Então, vamos dar uma conferida neste game, neste exato momento. Vocês estão ouvindo essa trilha sonora? Vocês estão vendo o visual deste game aqui, velho? Ok, já confesso que me pegou logo de cara, velho. Vocês sabem que eu amo essa estética mais puxada pro Tron e essa trilha sonora mais espacial na pegada de Unreal Tournament. Cara, já gostei, tá? Bom, estamos aqui na tela principal de Get to the Orange Door. Tem que falar mais lento, porque senão eu vou ficar tudo bugado, atropelar tudo, tá? Lembrando, mais uma vez, eu estou jogando uma versão inicial do game, tá? A partir de maio, esse jogo vai ter sido atualizado com uma porrada de coisa nova, tá? Que é quando eu tô postando esse vídeo aqui. Só que, como eu estou de férias, eu estou gravando isso antes do update lançar, tá? Então, espero que vocês não se importem. E, de qualquer maneira, o jogo já tem uma versão mil vezes melhorada aqui embaixo, como eu falei pra vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui, velho. Deixa eu ver, temos Play Game. Temos Options. Deixa eu ver o que a gente tem nos Options aqui. Aqui o Controls, Gameplay. Bom, não preciso conferir nada aqui, né? Eu consigo jogar por si só, eu acho, né? Entre no Iglu para treinar. Iglu? Eu tô no Polo Norte? Achei que eu tava em espaço. Que isso, irmão? Ok. Nossa, esses pontos de interrogação parecem o Homem-Aranha do PS1, velho. Abra o monitor para selecionar um guia. Tá aqui o monitor, irmão. Ah, isso aqui é a dica, entendeu? Eu achei que eu tinha que clicar em alguma coisa, o jogo já foi automático. Ok. Scoreboard. Goutlet. Bom, a barra de espaço pula. Consigo mexer aqui com o mouse normal. Eu consigo dar uma deslizada com o Control. Bacana. Entro no portal para voltar ao mundo real. Tá, obviamente que eu não vou voltar, né? Eu quero aprender a jogar. Olha que bacana isso aqui, velho. Ah, eu não sei o que eu fiz. Eu apertei o Shift. Eu não sei o que eu fiz, mas eu fiz alguma coisa. Tá, vamos apertar o E para interagir com o terminal. Tá, temos aqui quatro tutoriais. Primeiro, vamos ver os básicos aqui, né? Para a gente aprender a jogar, basicamente, e saber o que a gente está fazendo, né? Ok. Bom, temos ali na frente algumas coisas. Cara, eu estou me sentindo jogando Homem-Aranha de PS1 com esses pontos de interrogação e um lugar aberto para a gente explorar, tá ligado? Aperte E para interagir com objetos. Dá para se socar com E também, né? Ok, galera, eu peço muito desculpas para vocês, tá bom? Como vocês viram aí agora, o OBS não tancou, mas o jogo está lisinho para mim. Basicamente, eu só liguei o V-Sync e resolveu o problema, aparentemente, né? Acho que agora vocês estão vendo lisinho. Estou vendo aqui agora no OBS, tá? Então, bom, deixa eu só retomar aqui, né? Para vocês não perderem nada. Infelizmente, eu não vou ficar, basicamente, forçando reação com vocês, tá? Então, eu vou voltar para onde eu estava para vocês verem exatamente o que a gente tem naquele menu, tá? Eu... Eu fui parar em um lugar diferente? Tá, eu definitivamente não estava aqui. Ixi! Calma aí. Ah, tá, ok. Eu só parei lá fora, aparentemente. Eu quero entrar no igu para treinar, mano. Eu estou no igu? Agora estou no igu. Pronto, agora vamos treinar, tá? Bom, galera, basicamente, o que vocês não viram é que eu explorei esse pedacinho aqui, tá? Esse ponto de interrogação eu achei bem interessante, bem similar ao próximo. Por exemplo, o Dome-Aranha 1 de PS1, tá ligado? De Nintendo 64. Achei bem semelhante. Se você só se aproxima e aparece a dica ali do lado direito, né? E, basicamente, os comandos que eu aprendi foi o seguinte, ó. Barra de espaço, você pula. O Ctrl-C dá uma deslizada. E, se você aperta o Shift, acontece uma parada bem bizarra. Eu não sei o que é. Parece que você tira uma foto com flash, tá ligado? E dá uma aceleradinha para frente, né? Bom, ali para frente, ó. Passando dessa ponte, você passa para o mundo real, tá ligado? Entra o portal para retornar ao mundo real, que é onde a gente estava. Como é que eu quero treinar e aprender a jogar? Então, vamos aprender a jogar, né? Bom, deixa eu apertar o E aqui para entrar no terminal. E aqui temos quatro tutoriais diferenciados. Os básicos, arena, movimento e The Gauntlet. Que acho que é, sei lá, um modo de batalha, por assim dizer, né? E aqui estamos, tá? Basicamente, foi aqui que eu tinha parado quando eu vi que o bagulho estava travando para a caceta, né? Bom, aperto o E para interagir com objetos, beleza? Fofo, mano, muito fofo, velho, muito fofo. Agora vamos prosseguir, tá? Barra de espaço para pular, beleza, fácil. O que temos aqui? O E para bater em oponentes, assim, para limpar o caminho, tá? Encontre chaves da ambientação para abrir bunkers, tá? Dos ambientes, no caso, né? Eu imagino que tem a chave aqui dentro, não sei. Vou dar um socão no carro de polícia aqui, mano. Mas não é que dá para dar mesmo, velho? Estão cheios de objetos para você lutar. É, ó, eu lutei, velho. Eu lutei o caminhão, mano. Aqui, ó. Vamos lutar, velho. Quero roubar os caminhões tudo, meu nobre. Vamos lutar tudo, velho. Fazer uma luteada, mano. Bom, já pegamos a chave, então dá para nós ir embora, né? Let's go. Caraca. Oh, esse jogo está muito bem feito, cara. Esse jogo está muito da hora, velho. Está muito bem feito, mano. Bunkers contém itens valiosos, como armas e equipamentos, tá? Thank you very much, man. Thank you very much. Já posso dar uns tirinhos aqui, mano. Não do jeito que você está pensando, provavelmente, mas enfim. Ok. Agora eu posso prosseguir. É para cá, né? Ah, tá. Pule nas plataformas, se movem. Ah, isso aqui se move! Nossa, eu pulei e fui para frente, meu Deus. A física do jogo funciona. Tá, aperte o botão zero mouse para atirar sua arma. É, o botão esquerdo, né? Vamos treinar um pouquinho. Ó, minhas habilidades de primeira pessoa estão como aqui, ó. Estão como, seus otários. Estão como, velho. Aperte o mouse para mudar o seu... Ah, o modo de tiro. Dá para você mudar. É um real tournament isso aqui, tá ligado? É a referência que eu tenho é um real tournament. Eu sei que não é o único jogo que fez isso, mas... É a minha referência, ó. Pronto. Bonitinho, velho. Licença, moça. Eu sou fogo, mano. Você pode achar vários itens de loot garantidos ao longo da fase, tá? Interessante. Gosto de luciar coisas, mano. Tem coisa aqui atrás, mano? Não sei. Tem isso aqui, né? Essa parada aqui, né? Ah, tá. Entendi. Então precisa atirar para dropar. Ah, entendi, cara. Entendi. Massa demais, meu nobre. Let's go. Tem dois tipos de equipamentos. Táticos e letais, tá? Isso aqui é a granada. E isso aqui é o bandage. No caso, seria o bagulho de cura. Bom, eu não me dou muito bem com granada. Então eu prefiro pegar o bandage. Ah, eu posso pegar os dois, né? Ok, dane-se. Peguei e tchau. Fui embora. Tem coisa para cá? Aparentemente não, né? Ah, eu preciso equipar a granada? Como é que eu equipo a granada? Tem que apertar, sei lá, outros botões. Tá, eu já entendi que tem dois tipos de coisa, mano. Mas aí, o que eu faço? Ah, aí vai aparecer no resto da fase. Pô, legal pra caramba, velho. Aperte Tab para organizar e usar os... Ah, tá. Você segura o Tab. Aí você seleciona as paradas aqui, ó. Easy Peas e Lemon Squeeze, irmão. Beleza, fácil. Só que a granada. Cadê a granada que eu acabei de pegar? Era pra estar aqui, não era? Sei lá. Bom, vambora. Dá isso. Tá ali embaixo. Granada 1, tá. Aperte Q para usar o seu equipamento letal, velho. Ok. Aperte F para usar o equipamento tático, que no caso é a bandage, tá? Deixa eu utilizar a granada. Só pra rir, só pra brincar. E o F para se curar aqui, ó. Tá, eu não preciso ficar... Tá pulindo a plataforma para retornar ao hub. Beleza. Ok, ó. Primeiro tutorial foi muito direto ao ponto. Adorei. Adorei demais. Vamos ver os outros tutoriais que eu quero aprender a jogar aqui, né? Arena, movimento... Não dá pra você refazer o tutorial. Pô, que pena, né, mano? Ok. Pratica com suas habilidades. Quando você terminar, sai pela plataforma, tá? Eu tenho um double jump. Agora que eu vi... Oh, meu Deus. Eu dei um dash. Eu dei um dash. Eu dei um dash, velho. Eu dei um dash. Tá. Ah, tá. Aqui é só pra gente treinar. Dá uma praticada, bolada. Beleza. Bacana. Vários inimigos das trevas aqui para você solar, né? É basicamente um jogo de tiro e exploração, basicamente. Ah, isso aqui é metralhadora. Eu achei que era uma pistola. Só dava uns tiros, ó. Aí, moço. Vem cá. Toma. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Toma. Caraca, que da hora, que da hora, que da hora, que da hora. Adorei, adorei, adorei. Aí. Ó, dá pra você dar um toque drift aqui, mano. Deja vu. I just been in this place before. Hiding at this pizza. There's there, there's this before. Você precisa apertar o ctrl de novo pra levantar, tá? Só lembrando. Movimento. Tá, vai dar alguns truques pra gente aprender a se movimentar. Ah, eu gosto de jogo de plataforma. Se esse jogo é plataforma em primeira pessoa... Como vocês acabaram de ver, eu gosto de jogo de plataforma, né? Se o jogo é plataforma em primeira pessoa... Tá. Tá, me ensinado a double jump. Ah, entendi. Se você pular aqui, ó, na quina, ó... Ele se agarra pra subir. Pô, bacana demais, velho. Aperte o left ctrl enquanto tá se movendo para dar um slide. Isso aqui a gente já havia aprendido. Bacana. Isso aqui é quase um mirror's edge, quando você para pra analisar, né? Ó. É um mirror's edge, mano. Mirror's edge, velho. Caraca, dá pra você correr em paredes paralelas. Olha que massa. Ui! Tá. Use várias habilidades para... Que massa, cara. Adorei, velho. Nossa. As técnicas de plataforma que você tem nisso aqui é muito da hora, velho. Aqui é a parada do dash que a gente já aprendeu, né? Beleza. Ah, até que aprendi a maioria das coisas sozinho, velho. Isso aqui parece aqueles mapas lá de CES, tá ligado? Que os malucos ficam deslizando nas paradas que nem uns doentes, mano. É muito bom. Muito divertido de ver. Uh! Ah, moleque! Passei de primeira no teste, velho. Nice demais, cara. Ok, vamos no terminal. Cara, a movimentação disso aqui tá impecável. É muito legal, velho. É muito legal. Muito gostoso de você controlar. Tô adorando por enquanto. Eu não sei o que é esse T-Gountledge aqui, mas enfim. A gente vai descobrir já. Eu tenho que subir tudo, será? Ok. Será que é um desafio de plataforma que eu preciso fazer aqui? Talvez, né? Não sei. Vamos ver. Vamos lá, dar uma deslizada. Eu acho que é isso, né? Talvez seja isso. Tem até a velocidade que eu tô correndo, mano. Cara, eu tô correndo a 26 milhas por hora, né? Milhas é menos um, dois, três. Milhas! Pronto. Se eu não tiro isso da cabeça, vocês não vão tirar também. Clicou. Economizou. Viajou! Não! Morri, cara. Eu morri, velho. Tá. Atravessa o bagulho pra terminar a corrida. Ah, isso aqui é uma corrida. Eu tô vendo agora o tempo rolando ali em cima, velho. Vamos ver qual... Nossa, eu dei uma quicada na parede violenta, meu nome. Que que é isso? Tá, vamos lá. Vamos fazer a boa. Tá, vamos. Vamos. Ficar dando uns dashzinho. É bom ficar dando uns dash. Dá uma aceleradinha a mais, eu acho. Se bem que ele dá um tremelique, né? Pode ser que não seja tão bom assim ficar dando esses dash. Aê, beleza. Dash na hora certa. Dá bom, confia. Uh! Dá pra não travar no bagulho, velho. Então, tem gauntlet é basicamente esse modo corrida aqui, tá ligado? Que você fica passando pelas plataformas e tudo mais. Então, isso aqui é pra todo mundo. Você quer dar tiro? Tem tiro. Você quer brincar de plataforma? Tem plataforma. Você quer, sei lá, se jogar nos buracos? Dá pra você jogar nos buracos também. Tem tudo aqui, velho. Tem tudo nesse gamezinho, mano. Massa demais, cara. Tá, tem mais uma parede ali. Que obviamente eu vou passar com toda a maestria e habilidade de um anjo. Tá? Vamos lá. Não sei se eu tô fazendo certo. Eu acho que sim. Ai! Eu acho que eu voltei. Eu acho que eu voltei. Acho que eu vou me matar, velho. Eu literalmente voltei, cara. Eu quero sair daqui. Como é que eu saio daqui? Eu acho que eu já... Eu entendi a pegada aqui. Tem como voltar lá pro bagulho, mano? Restartar? Tá. Deixa eu ver se aqui eu consigo restartar pra onde eu tava, né? Sem precisar entrar no tutorial. Porque eu já entendi a parada. Já entendi a parada, né? Eu quero entrar no mundo... Na vida real, cara. Chega de tutorial pra mim. Não precisa de tutorial, cara. Eu sei o jogo desde que eu nasci, mano. Tá safe. Agora, creio que a gente vai entrar de volta lá naquele mundo que a gente tava, né? Acorda, moço! Acorda, velho! No mundo do Tron, mano! Let's go! Tá, vamos... Olha que legal. Até a limpadinha ali dá, mano. Ô! Com todo respeito, cara. Eu sei que o cara ainda vai atualizar e vai melhorar muito mais esse game. Mas, mano, o bagulho já tá maravilhoso. Maravilhoso isso aqui, tá ligado? Tá muito legal, velho. Ok, vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Vamos começar a nossa run. O que eu tenho que fazer? Eu não sei. Talvez uma mistura de tudo? Sei lá. Tá. Ok, temos 15 balas na pistola. Vale da Amber. Amber Heard? Tomara que não, velho. Senão eu quito daqui. Vê esses dois... Ah! Tem mais uns itens pra você pegar. Eita, fecha. Nossa, os malucos loucos aqui chegando, mano. Pera aí. Tá. Vamos aí. Vamos pegar um remedinho. Isso aqui é granada? Ah, eu tô confuso. Pera aí. Não tenho granada? Não tenho nada. Médico, ok. Ó, a música. A música é toda atmosférica, mano. Massa demais. O que se eu prosseguir aqui? O que temos ali na frente? Temos um carrinho. Dá pra lutear esse carrinho. Beleza. Tô entendendo a pegada. Eita! Calma, moço. Tá muito perto. Razor. Deixa eu trocar o modo de arma, que eu prefiro a pistola. A pistola, eu sinto que tá mais forte, ó. Tá, preciso de uma chave, né? Preciso de uma chave para abrir aquele... Ah, moço. Você tá no escudo? Pera aí. Deixa eu dar um jeito no escudo. Toma. Escolhi o escudo na porrada, seu lixo. Opa. Tá, mamei. Mamei porque eu... Tô sem munição nenhuma, cara. Oh, shit. O que é isso aqui? Eu saio voando! O quê? Pera aí, pera aí. Tá, o que que é isso? É o cristal do Crashing Sunnish, irmão? Nossa senhora, velho. Eu tô muito com tudo. Eu preciso achar mais munição, né? Porque tá complicado aqui, ó. Aí. Por algum motivo eu consegui mais. Grab a gun... Ah! Pera aí, pera aí. Vocês estão tudo comigo. Calma, calma, moço. Calma. Calma aí que eu tô com muita munição agora. Tá safe. Sentar munição em todos vocês, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Pegar tudo que vocês me dropam, mano. Pô, mano. Eu vou ter que sentar porrada? Sério, mano? É, sem munição eu posso sentar porrada. Eu esqueci desse detalhe, mano. Mete o botão no E e acabou, mano. Ó. Eu sou o boxeador natural, mano. Let's go! Botei a lixa aqui. Nossa, eu tô pegando muito bagulho de pistola. Eu preciso de mais shards, mais cristais, basicamente, né? Pra você usar esse bagulho de armas aleatórias, né? Bem bacana. Tá, eu vou tentar economizar mais munição, apesar de eu já estar com bastante, né? Nessa mente. Vamos aí, moço. Tá, e deixa eu ir embora daqui porque eu tô me lascando, velho. Eu acho que eu tô morrendo. Eu acho que estou morrendo, senhor. Senhor, senhor, eu estou morrendo. Toma, toma, seu lixo. Toma! Cara, isso aqui é muito bolado. Esse jogo é muito gostosinho. Mano, estética total, velho. Vapor wave, synth wave. Sei lá que diabo wave, mano. Mas é muito bom. Ó. Minhas... Caraca, você viu a voadora de dois pés, mano? É a Amy Winehouse, velho, do Pânico. They tried on me, me go, the he had, but I say no, no, no. No! No! Deixa eu lutear essa bosta. Licença, obrigado, moço. O que que é isso? O que é isso? Precisa de mil shards. Eu tô com 656. Falta pegar mais shards ainda. Caraca, a voadora faz eu subir mais alto ainda. Massa demais, mano. Bom, eu tô com 6. Dá pra apertar o R aqui pra você recarregar. R de recarga. Recarregando, senhoras e senhores. Que mosquinha gostosa. Deixa eu voltar ali pra baixo. Tem muita coisa que eu não vi aqui ainda, mano. Isso aqui eu já lutei? Não. Tá vazio. Não, eu peguei munição. Por que que você falou que tá vazio se eu peguei munição, irmão? Qual é, mano? Tá me tirando? Deixa eu dar de cara com os malucos aqui que eu vou sentar ali bala, mano. Sentar ali bala. Parece interessante. Tá. Use o Trial Totem para terminar o desafio. É isso aqui? Desafios aleatórios. Derrote inimigos dentro dessa zona. Ah, ok. Faltou desafios pra gente conseguir formar mais coisas. Tem várias coisas exploráveis dentro dos mundos, então, pra você achar, veja, isso. Isso é muito legal, velho. Aê. Sei lá, mano. Parece que eu tô jogando um jogo da época do... Sei lá, em television, tá ligado? Aqueles jogos antigos de PC espaciais lá. Só que dessa vez eu tô jogando um jogo moderno, tá ligado? Uma estética retro, mas moderna. É muito interessante. Eu, pessoalmente, gosto muito desse tipo de estética, velho. Eu acho muito legal. Muito divertido. Muito diferenciado. Essa é quando eu morro. Eu estou imorto. Ué, eu vou levantar? Ah, eu vou. Acho que ele ia levantar. Foi a mimir. Foi a mimir. Mas, pelo menos, eu tentei fazer um desempenho bom. Onde será que eu vim parar aqui? Parece que é tudo uma espécie de ilusão do cara, tá ligado? O que é isso aqui? O que é isso aqui, mano? É tipo... É a tela de título! Eu tô jogando na tela de título? É o que? Mario World isso aqui? Luz misteriosas. Upgrades permanentes. Nunca ande em direção à luz, meu nobre. Nunca. Revelar. Cinco jades. Ultimente abrir. Bom, eu não tenho nenhuma jade, né? Eu não tô no Mortal Kombat, né, meu nobre? Tá bom. Apertar a barra de espada. Então, isso aqui, no caso, eu consigo, basicamente, acho que voltar à vida por meio dessa luz, né? E eu consigo voltar com esses upgrades diferenciados aqui que a gente achou, né? Interessante. Eu gostei. Gostei da proposta. Tá, e aí? Tô no meio da água. Estou molhado. Estou úmido. Estou umidificado, velho. Agora a gente tem que voltar... O que é você, moço? Ah, dá pra você fazer upgrade no seu personagem também. Cara, que bagulho legal, velho. Ah, então isso aqui é o que a gente é visto, basicamente, né? Deixa eu apertar a barra de espada pra continuar. Beleza, não precisa de nada. Aqui, ó. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Isso aqui deve ser o quê? Os leaderboards, talvez? A parede de conquistas... Ah, não. Isso aqui é uma espécie de missões, assim? Tá, entendi. Parecem ser várias missões, assim, que você pode fazer, né? Pelo visto. Não sei também, honestamente. Tem muita coisa, assim, que eu tô meio perdido neste game aqui, né? Aqui é o run, né? É aqui que eu preciso ir mesmo? Acho que é, né? Mas que legal esse mapinha aqui pra você, tipo, se organizar e tudo mais, tá ligado? Dá pra você ajustar a dificuldade aqui, ó. Tô falando do primeiro patch aqui do game, bacana. Tá, beleza. Comprei itens e tudo mais. Cara, o jogo tá muito legal. Tem muita estética diferenciada aqui. Muita coisa pra você fazer. É um jogo que dá pra ver que tá bem enriquecido de detalhe, coisa assim e tudo mais, tá ligado? Muito legal, cara. Muito bacana mesmo, véi. Deixa eu comprar essas bostas aqui. Tudo meu. Tudo meu. Tudo meu, véi. Tô brincando. Não consigo comprar essas paradas ainda, né? Provavelmente você já consegue entrar na fase armado com essas bagaças, tá ligado? Mas como eu não tenho nada... Bom, então só me resta sentar, rir e chorar, tá ligado? Mas achei muito legal esse game aqui. Achei muito divertido. Mas, cara, é um jogo que eu imagino que eu ficaria muito perdido jogando, tá ligado? Porque, tipo, mano, é tanta coisa pra você fazer. Eu ia fazer tanta loucura, mano. Eu ia sair voando pra fora do mapa. Que nem um louco da cabeça, tá ligado? Ia ser bem engraçado se ver. Mas, enfim, de qualquer maneira, um jogo bem bacana. Bem interessante e bem divertido também. Só lembrando mais uma vez que o jogo está aqui embaixo, disponível na descrição e no comentário fixado, tá bom? Então vão dar aquela consagrada lá que os malucos merecem demais, véi? Achei muito bacana esse game e eu espero que vocês também tenham curtido. E, obviamente, que eu vou aproveitar esse espaço mais do que especial aqui para agradecer a todos os membros do canal que estão passando na tela neste exato momento. Gente, de coração, muito obrigado pra todos vocês que estão me ajudando financeiramente, estão apoiando aqui o canal. E, com isso, galera, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado, galera. É nóis, um beijo e tchau.